Música Lá se vai mais um dia sim E a saudade que não tem a fim Música Esse sol Que viveu Vai chegar ao fim Essa onda que se eu morrer A seus pés E olhar O céu que é bonito E olhar Pareço olhar Perdido nesse braço Uma onda nasceu Calma nasceu Sorrindo Lá vem rindo Lá se vai mais um dia sim A nossa praia que não tem mais fim Acabou Música 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 Música